Sejam todos bem-vindos a mais um resumo da rodada da Série C do Campeonato Carioca. A sétima rodada da competição foi marcada por vitórias dos times que brigam pela ponta da tabela, acirrando ainda mais a disputa pelo G4 e pela classificação. No último domingo, a TV Alerj transmitiu a vitória do Império Serrano sobre o Bela Vista por 2 a 0, lá em Conselheiro Galvão. E quem achou que a vida do reizinho de Madureira ia ser fácil, pela diferença das campanhas das duas equipes no campeonato, foi surpreendido por uma boa atuação do Bela Vista, o que garantiu um jogo pegado, quente, com chances para os dois lados e como a gente gosta de assistir. Ficou curioso? A gente conta todos os detalhes para você. O jogo começou muito disputado no estádio Aniceto Moscoso, mais conhecido por Conselheiro Galvão, em Madureira. O Bela Vista pressionou, marcou em cima e impediu que o Império Serrano tivesse espaço e tranquilidade para impor o seu jogo. O time de Maricá conseguiu criar algumas boas jogadas e teve chances de abrir o placar. Conforme o tempo foi passando, o time do Bela Vista sentiu a intensidade do jogo e o Império Serrano conseguiu encontrar algumas oportunidades, fazendo jus à sua superioridade técnica. Mas o clube da tradicional escola de samba carioca não conseguiu marcar, saindo para o intervalo com o placar de 0 a 0. O primeiro tempo também foi marcado pela grande quantidade de faltas e paralisações, que renderam seis minutos de acréscimo. Quem apostava em um segundo tempo mais morno, errou. Os dois times voltaram para o campo dispostos a levar os três pontos para casa e criaram boas oportunidades. Os destaques do Bela Vista ficaram por conta do lateral Matheus Chagas, de 26 anos, e do goleiro Clébio Baiano, de 36. Chagas teve a chance mais clara de gol do Vermelho e Branco, com um chutaço de fora da área. Ele também chamou a atenção dos nossos comentaristas pelos arremessos precisos de lateral, direto na área do adversário, levando perigo para a zaga do Império Serrano. Já o goleiro Clébio fechou o gol, fazendo defesas difíceis e até pegando um pênalti. Mas a boa atuação do Bela Vista não foi suficiente para segurar o Reizinho de Madureira, que precisava vencer para continuar colado no G4. Aos 21 do segundo tempo, Thompson balançou a rede em uma cobrança perfeita de pênaltis, sem chances para o goleirão. No começo do jogo a gente colocou uma intensidade, um propósito do jogo, mas faltou um pouco mais da gente pelo que a gente treina. Então a gente deixou um pouco a desejar pelo que a gente faz no treino. Depois o professor Mariano conversou com a gente, trabalhou a nossa mente, para a gente vir no segundo tempo um pouco mais focado para fazer as coisas que a gente treinava. O segundo gol do Império Serrano também foi de pênalti. Dessa vez, quem cobrou foi o atacante Paulinho, camisa 10 do verde-branco. Na primeira cobrança, o chute de Paulinho parou nas mãos do goleiro Clébio, mas a arbitragem mandou voltar. Na segunda tentativa, Paulinho não quis saber e deixou o dele, fechando o placar de Império Serrano 2, Bela Vista 0. Império Serrano, o gol que pode ter fechado a conta no Aniceto Moscoso. A gente vem de uma derrota contra o Belford Rocha num jogo difícil. A gente precisava dessa vitória para a gente voltar a perseguir a liderança e graças a Deus conseguimos sair com os três pontos. Vamos ver agora como ficou a tabela com a vitória do Império Serrano? Em primeiro lugar aparece o Independente, que ganhou do Santa Cruz no domingo e foi a 18 pontos. Em segundo está o Paduano, também com 18 pontos e com os mesmos 18 pontos aparece o Belford Roxo na terceira colocação. Em quarto lugar, completando o G4, está o Juventus, com 15 pontos. O Império Serrano também chegou a 15 pontos com a vitória sobre o Bela Vista transmitida pela TV Alerje. É importante lembrar que o Império só perdeu um jogo e até agora só levou um gol no campeonato. Está ali, olha, brigando para entrar na zona de classificação. Seguindo com a tabela, depois do Império Serrano vem a Uni Sousa, com 12 pontos. Depois o CAC Brasil, o Búzios, também com 12 pontos. E na nona colocação aparece o Barcelona, com 11 pontos, seguido pelo Atlético Carioca, com 10, pela União Central, com 6, pelo Santa Cruz, com 5 pontos. O Bela Vista, com a derrota para o Império Serrano, vai para a 13ª colocação, se mantendo com apenas 4 pontos e os incríveis 24 gols contra. Em último lugar, está o Itaboraí Profute, com apenas 3 pontos. Já deu para ver que a disputa está apertada pela classificação para a Série B2. Vamos ver agora quais serão os jogos da próxima rodada. Os confrontos da 8ª rodada vão ser na quinta-feira, dia 1º de julho. O Bela Vista vai enfrentar o Itaboraí Profute, uma briga ali na parte de baixo da tabela. O Santa Cruz vai receber a União Central no campo do CFZ. O Unisouza e Independente se enfrentam em Moça Bonita. O CAC Brasil joga contra o Barcelona. E o Paduano pega o Atlético Carioca. Você deve estar se perguntando sobre o Império Serrano e os Juventus, que estão ali na briga pelo G4. Os dois enfrentariam, respectivamente, o Brasileirinho e o Esporte Clube de Resende, que foram eliminados da competição. O jogo do Búzios também não vai acontecer, porque seria contra o Canto do Rio, que também não está mais na disputa. É isso, gente! Continuem acompanhando na TV Alerj todas as notícias da Série C do Cariacão. Todas as informações e curiosidades sobre o campeonato você encontra aqui. Até a próxima!